Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje é mais um dia aqui na nossa casa nova, né, por esses dias aí pra frente E hoje nós vamos aproveitar um pouquinho a praia Hoje a gente decidiu que a gente quer ir pra praia, inclusive olha que linda Olha só, olha que maravilhosa que a praia é Aquilo ali, ó, são as piscinas naturais que eu tinha falado pra vocês Inclusive a Natália passou pelo vidro Deixa eu passar também Ah, eu posso passar por aqui, meu bem Ah, você não é a única que pode Olha isso, galera Olha que delícia Bahia, né meus amigos, Bahia Não tem nem o que dizer Hoje então a gente vai curtir uma praia, mas antes a gente tem que tomar um café da manhã, né meu bem Sim, né, eu tô com fome A gente tem que tomar um café da manhã, eu tô morrendo de fome, a gente acordou mais ou menos agora Já é umas nove e meia É nove e meia Nossa senhora, quase dez horas da manhã Vamos tomar café então? Vamos tomar café então e depois a gente sobe, arruma e vai pra praia? Sim! Então vamos lá galera, mostrar pra vocês um pouquinho como é que é o café lá Aqui tudo é uma delícia, entendeu? Aqui o quarto é uma delícia, a comida é uma delícia, a vista é uma delícia, tudo aqui é uma delícia, entendeu? Então agora a gente vai lá tomar um café que é uma delícia Vamos lá com a gente, vem, vem com a gente Gente, olha só Você tá roubando minha comida, amor Um bacon Não, meu bem, minha comida Por que você não pega pra você um bacon? Porque eu pego o seu Ah, é mais gostoso do meu, né? É galera, então a gente tá tomando café, né? Já tamo acabando o café na verdade, eu esqueci só de chamar vocês aqui Mas a gente vai terminar esse café e depois, amor, é o seguinte Pular na praia, pode ser? Pode ser, eu já tô preparada, sabia? Você vai passar roupa pra praia? Não, eu tô de biquíni já Mas aí, ah, aí você vai, ah, entendi, a gente deixa a roupa no cantinho A gente vai voltar no quarto? Pra quê? Pra eu trocar de roupa Você não falou que tem de roupa? Pra ir pra praia já? Eu vou outra roupa Meu Deus Haja roupa, né galera? Uma pra tomar café, uma pra ir pra praia, depois uma pra voltar da praia, depois uma pra ir pra piscina É, ué Enfim, vamos então organizar tudo aqui, quando a gente estiver lá na praia eu volto com vocês Galera, galera, estamos chegando na praia Eu amo esse caminhozinho que a gente faz É muito gostoso Ele é muito bom esse caminho E olha só galera, a praia já tá logo ali, ó Tá preparada, meu bem, pra entrar no mar? Sim Será que o mar aqui é agitado? Olha lá, eu tô vendo bastante onda Mas aqui a gente vai poder ficar naquelas ondas artificiais Sim, nas piscinas, né? Exatamente, piscinas artificiais Aqui é bem gostoso Ah, aqui é uma delícia Quente, né? Bahia Demais, né? Bahia Vamos lá então, galera Curtiu um dia de praia gostoso Tô animado, tô animado Olha o marzão vindo Ó, meu bem Tá bem forte aqui, né? Vamos pra piscina artificial Vamos só pular Calma, você vai pular onde? Meu Deus Ela só quer pular na água, galera Tá, vamos pra piscina artificial Acho que aqui tem uma, ó Tá vendo aqui? Aham Dá pra ver a piscina artificial? Sim Eu acho que pra lá tem outra também Pra lá tem outra Pra lá tem mais Vamos então andar A gente tem que primeiro passar por essas pedras todas E elas devem tá quentes, viu, meu bem? É, a gente vai pegar os chinelos Não precisa de chinelo não Vamos embora Olha só Eu acho que aqui tem algum animal Tem um tipo de piscininha Mini piscininha artificial E olha isso, galera Caraca, tem um cirizinho lá, ó Tá vendo o cirizinho lá? Aonde? Lá no cantinho, olha Ah, tá Ele vai se mover, quer ver? Olha É, não se moveu Mas eu vi ele se movendo antes Então eu sei que é um cirizinho Vamos lá, meu bem A gente consegue passar por aqui, vem Tá Ui, meu Deus Vamos voltar Tá queimando o pé, galera Aborta a missão Aborta a missão Aborta a missão Acho que a gente tá aqui, ó Mas aqui tá forte Vamos pra alguma piscininha artificial É gostoso Pra lá Pra gente passar pela areia aqui Tá Vamos lá Galera, a Natália nem esperou a gente entrar A correnteza tá muito forte Olha lá, amor A onda Nossa senhora Ela nem esperou A gente chegar na piscininha artificial e ela já entrou A correnteza tá muito forte Quê? A correnteza A correnteza tá forte? Ah, tá puxando pra lá Não, então cuidado, meu bem Não vai muito não Fica mais aqui Caraca, galera A correnteza tá forte As ondas tão rindo de todos os ângulos Olha isso, galera Ai Amor Vem mais pra cá Nossa senhora Galera Galera, a gente encontrou uns lugares mais gostosos Porque lá A água tava puxando muito a Natália Entendeu? Aí eu já tô aqui de novo Aí ela já tá ali de novo A gente tem que encontrar esse lugar aqui, ó Que eu acho que vai ser muito mais tranquilo Porque Ficar no lugar onde o mar tá puxando A correnteza tá puxando Não dá não, né, meu bem? Aqui é essa O moço falou que são as piscinas naturais Que tem Ai, que delícia E aqui, galera É o seguinte O moço falou que é cheio de tartaruga Cheio A gente pode, inclusive, avistar uma tartaruga Sem querer uma esbarrada na gente Sem querer, né, amor? É, eu vi uma Ela colocou a cabeça pra fora d'água É, tem hora que elas colocam a cabeça pra fora d'água Acho que é pra respirar, né, não? Pode ser Não sei se elas respiram debaixo d'água Se não respiram, enfim Pelo menos agora A gente tá mais seguro Né? Que areia Ela é muito fofa Eu percebi isso A gente coloca o pé E o pé afunda Caraca Eu pisei em um monte de pedras, galera Eu não sei onde foi, não Caraca Eu pisei numa coisa muito dura E toda pontiaguda Você sabe o que é isso, galera? Que eu pisei? Quem tiver alguma ideia do que seja Comenta aí embaixo Estranho Eu acho que não é ouriço do mar Eu acho que esse é o nome Porque senão teria machucado E não machucou, não Foi bem tranquilo Parece uma pedra mesmo Tava agarrado numa pedra, assim Mas enfim, galera, ó Caraca Olha onde que ela já tá Amor, cuidado aí Cuidado aí Pra correnteza não te puxar De novo Tá te puxando? Volta então, meu bem Volta Caraca, galera Onde ela foi? Nossa, galera Aqui embaixo Eu tô pisando em coisas Muito pontiagudazinhas Parece tipo uns Uns pequenos Aqueles canamujozinhos, sabe? Não sei Olha, dá pra ver mais ou menos Por aqui, ó Enfim Meu bem, volta pra cá Enfim, galera Eu vou ver se eu chamo a Natália pra cá E ver se eu entro também, né? Galera Seguinte A gente decidiu sair Lá da praia Porque o mar tá muito forte Sabe? Inclusive chegou até um salva-vidas, né, meu bem? Falou pra gente que... Tava muito forte a correnteza Tava muito forte Pra gente, assim Auxiliou a gente a sair, né? Perguntou se a gente não poderia Sair daquele local Só por segurança Pra nossa segurança mesmo Ali tava bem forte a correnteza Inclusive tava levando a Natália Inclusive tava com a bandeira vermelha Tava com a bandeira vermelha Exatamente A gente nem percebeu Mas enfim, ó O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente curtiu um pouquinho a praia, né? Querendo ou não A gente já entrou no mar e tudo mais A gente pode até depois, galera Se vocês quiserem Ir na praia durante a noite Pra ver as tartarugas O que você acha, meu bem? Inclusive tinha um tanto Colocando a cabeça assim pra fora e voltando É muito legal Porque eu acho que ele não conseguiu chegar perto Sim Mas se vocês quiserem De noite a gente volta lá E mostra as tartarugas pra vocês Fechou? Inclusive eu vou mostrar Acho que lá no meu Instagram É arrobabrenemariano Entra aí e me segue lá de uma vez Pra vocês não perderem nada Que eu posto aqui pra vocês Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Deixa o like Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Tamo junto Um beijo O canal da Natália tá aí na inscrição Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri